Eles estavam em motos? Isso, durante o patrulhamento nós avistamos os três indivíduos em duas motocicletas. Aí devido ser um local suspeito, resolvemos fazer a abordagem. Durante essa abordagem, um deles, o menor, ele jogou um objeto em direção a uma residência. E nisso eu pedi apoio de outra viatura. A hora que a viatura chegou, nós ficamos com os três lá abordados e eu fui verificar na residência. E achei em cima do telhado da residência uma arma de fogo que foi arremessada pelo menor. Vocês acreditam que eles poderiam estar planejando furtos e roubos aqui na região? Ah, possivelmente. Possivelmente eles estavam ali parados planejando algum roubo próximo a esse local. Agora eles já têm passagem pela polícia? Tem, os três já possuem passagem, desde usuários de droga até roubos eles possuem. O que acontece agora com os rapazes? Bom, a gente vai levar ele para a delegacia, entregar ao delegado de plantão, ele vai tomar as providências cabíveis.